Boa tarde, Nathan James. Aqui é o Capitão. Acabamos de passar nosso último teste, porque vamos pra casa. O Capitão quer que volte para o navio. Podem dizer ao Capitão que voltarei quando estiver pronta. The Last Ship está de volta com novos episódios. Você está pronto para a segunda temporada? Esta é a sua oportunidade de ficar em dia com a série. Precisa me passar essa maleta agora mesmo? Pois tenhamos entrado em guerra com a Rússia e é óbvio que estão atrás de... Quero resposta! 80% da população mundial está infectada. Que o que está naquela mala pode ser a única chance que temos. Nossa missão agora é simples. Faremos tudo para continuarmos vivos no mar até encontrarem essa cura. Há uma estação desabitada de alimentos e combustível na baía de Guantanamo. Por enquanto é nosso destino. Tex Nola, bem-vindo a Guantanamo. São da Al-Qaeda. Não negociamos com terroristas. Sou Konstantin Nikolaevich Ruskov. Você tem a cepa primordial dos vírus que estão matando o mundo. Quero que me entreguem junto com a doutora Rachel Scott. E toda a sua equipe. Desculpe, almirante. Eu não recebo ordens do senhor. Eu vou afrontá-los. Eu quero a doutora Scott. Qualquer coisa, menos do que ela, junto com todas as amostras e trabalhos, resultarão na morte do seu capitão e do amigo dele. Foi o senhor. O senhor colocou o gênio. Nós temos a cura. Quando chegarmos em casa, podemos usar isso como uma vacina e uma cura? Bom, os não infectados serão imunizados e... Os doentes podem ser curados. Eu venho tentando executar um plano de contingência com a polícia estadual e local para criar zonas seguras. É dizer que o governo se foi? Na maior parte, sim. E tenho rezado todos os dias pela sua volta. Muito obrigada por trazer minha filha de volta. Foi um prazer, senhora. Trabalhamos por meses tentando desenvolver uma cura. E agora ela está aqui. Pai! Paz, Luiz. Papai! É impressionante o que a senhora criou. Gostaria de poder dizer a mesma coisa para a senhora. O vírus não discrimina. Essa tarefa infeliz. Então coube a mim. Estou queimando para gerar energia para a cidade. Galiz, esse navio é meu agora. Nathan James, onde estão vocês?